FESTA DE SÃO JOÃO 17 de junho, Dona Elvira 21 de junho, Peruca 22 de junho, David Antunes e The Midnight Band 23 de junho, GNR e DJ Alvin Não perca o espetáculo piromusical 18 de junho, Rocket 19 de junho, Gringos 20 de junho, Rock in the City Visite as tasquinhas, exposições, artesanato, espaço de diversão para crianças Participe nas cerimónias religiosas 24º Grande Prémio de Atletismo Museu Nacional Ferroviário 5ª Caminhada José Canelo Festas de São João e da Cidade do Entroncamento 2018 Uma cidade para as pessoas 1ª Caminhada 2ª Caminhada 1ª Caminhada 2ª Caminhada